Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Ontem a minha casa você vinha aqui roubar? Estou entendendo. Você está passando fome? Você tem de ajuda? Estou percebendo que está roubando a minha casa... Mano, ele puxou uma faca, você viu, né? Ele tem a brava. Eita. Então você vai roubar a outra lá do outro lado? Porque então a gente vai ter que... Vou ter que chamar o público para você. A gente não vai se entender legal. A gente não vai se entender legal. Eu estou te pedindo com a educação. Chamar a polícia foda. Se a polícia vinha aqui ela vai prender todo mundo. Eita por enquanto. Caralho. O Globo está perdendo o povo. O Roberto Carlos já está aqui. Sua foto especial de Natal. Não. Não estou conseguindo a mesma coisa que você não. Eu estou defendendo. E o que isso tem a ver? Eu estou vendo a loja para me defender. Eu mando no barco perigoso. Perigoso. Você está aqui. Eu sou muito louco na minha casa. E eu comprei. Está vendo o Johnson ali? Johnson. Guardado. Você parece... Ele está com medo de você. Por que você está chamando de bandido? Você não está vendo que ele está com roupa não? Roupa de banho? A gente estava tomando... Ele estava sem tomar banho. Solta um beijão no Roberto Carlos. Porque é slip do nada. E você aí espiando pela janela. Que vergonha não? Além de roubar espiando ele tomar banho pela janela. Olha como que ele está. De roupão de banho com medo. E você aí roubando. Cuidado que o carro está trancado. Não está... Vamos... Vamos para dar uma licença, por favor? Porque o meu filho vai começar a chorar. Cara, ela está acabando com o cara de frio. Deu, 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 deu! Eu gosto dessa, mano. Eu gosto dessa música. Tô aqui dentro Tem sabor de mel Tem sabor de mel Polícia acionada Já que isso, mano Nem entrei, mano Porra, porra Polícia acionada de novo Já entra dentro do carro Nada, pode roubar essa casa toda E qualquer coisa sobra pra esse cara aqui, porra Lenda, lenda Você trancou o carro Nem fudendo, mano Você falou que era pra trancar, velho Qualquer coisa, se eu escutar a sirena, eu te falo Ô, Babi, tira o bagulho da mão Se a polícia chegar, você fala que ele tava roubando a casa que você comprou Polícia acionada de novo Achei uma banana com camisinha É mole, mano Porra Não, não Ela vem dura normalmente Mano, só tem um lugar desse tudo aqui pra roubar Não é possível, velho Não vou tentar entrar nenhuma aqui Nada de polícia? Polícia acionada de novo Não deu pra entrar, não Não deu pra entrar, não Conseguiram roubar aí? Conseguiram roubar aí? Chegou Chegou Nossa, a senhora Fodeu Chamou muito Chegou muito Chegou aí, o bobão vai ser preso É, dirije aí que... Acho que a criança que deu ruim Chegou Conseguiu roubar? Conseguiu O que? O que? Arma, né? Sabia Quase isso Roubei um relógio Um celular quebrado Uma banana com camisinha Uma impressora E um abajur E uma lixa de unha Que é a lixa de unha? Aceito Mas... E a... E qual que é o quase? O quase foi... É... Mano... Deixa eu tentar roubar aqui Não vai que eu consigo Tenta aí Deixa eu tentar aqui Vai que dá Eu vou errar? Vai não Confio Vou tentar que eu vou errar Tá? Não cria expectativa Deixa ela dar um giro primeiro E aí depois que ela der o giro Aí você começa Polícia, fim de luba Volta, 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 volta Volta, vem pra galera A gente que tá brigando comigo Nossa, é foda, velho Eu vou sair de casa de roupão Eu vou sair de casa de roupão Porque você é isso Toda vez a gente faz a mesma coisa Eu vou sair de casa de roupão Não tô distraindo Já não basta me trair com esse Roberto Carlos Não, 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 oficial Não, oficial Deixa a gente brigar de boa Quem tá roubando é aquele maluco Ali na frente O cara roubando ali na sua frente É, pelo amor de Deus Vai me trair com esse roupão Com esse cabelo Eu vou entrar porque eu já me estressei Sai do P1 também, Roberto Carlos Vambora, velho Eu tô te entendendo Eu te pego no flagra Na cama Pera aí Pera aí Você vai me deixar aqui sozinha? Vou te deixar sozinha não Entra no carro Então a gente resolve isso depois Não é assim que funciona Eu tô te metendo louco também Sua sorte é que você é linda Eu tava me traindo Traindo não Traindo não Ô, polícia Calma Você quer me atropelar também? Você quer me atropelar? Não Mano, por que você tá deixando ela pra trás? Por que você tá deixando ela? Ela não quer entrar no carro E se eu deixar ela pra trás vai ser melhor Ele vai vir atrás de nós só Aí você amassou então Tá É... Babi, o Roberto Carlos falou Que se te deixar pra trás é melhor Se você não rodar Sim, pode ir Eu busco vocês Mano, só por que os caras Vem atrás da gente, velho? É, então Mano, você não tá tentando dar fuga no norte, né? Aqui não tem como Eu vou ter que ficar na reta da cidade A gasolina vai acabar, pô Mas você tem um ponto Quer que eu dou fuga? Não, não, não Mano, de carro eu garanto Olha aí, olha aí O que? Mano, deixa eu pegar o P1 de carro E quando for de moto é o C, confia Mano, eu acho melhor Aqui é só por até o norte Até a city, não? Não, aqui Chegar na city eu rabisco Esse cara em menos de 5 minutos Não, na city Dá pra rabiscar a próxima Aqui não tem o que fazer, não É só descer até lá Vixi, eu tô sem energético, velho Ah, não, tenho sim Aqui vai ter que ser uma rabiscada rápida, pô Vai Tem muita gracinha Olha como é que o policial tá falando Encosta, encosta Se passar, o que é que eu vou ter que fazer? Encosta, encosta Pô, mano, bizarro, velho Chamou a polícia uma vez Esse cara já chegou, velho Nós estamos no norte, mano Nossa, esse carro tá com as maconhas Não esquece isso, não, hein Tranca ele aí E outra Mano Olha a gasol, ó Nossa, mano Mano Mano, eu acho que a fuga aqui vai ter que ser a rampa, pô Encosta, encosta Encosta, pelo amor de Deus O que você acha? Que se ficar rabiscando aqui, rabiscando ali Mano, ele é muito ruim, ele tá com três pessoas dentro do carro, conseguiu rabiscar esse cara com dois minutos Mas, então faz assim, ó Chegando ali perto de central Hum, central não dá Central é embaçado Embaçado Ó, chegando perto de central Eu vou te dar o meu um E você tentar rabiscar Se você ver que não dá Você derram o gran finale pra mim Pode crer Que isso vai dar ultimato, né? É Tá Roberto Carlos, você tá bem? Não tô Eu vou te falar que eu não tô Mano, você quer que eu já dirijo, véi? Você tá dando uns pulos aí, véi A PM bateu no nosso já Relaxa que vai dar bom Você é o meu um aposentado pra puerto Mas eu vou ter que dar fuga, né? É possível Cara, essa viatura deles corre muito mais, véi É a marca 45, né? Mano, olha a gasosa Como assim, véi? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tá, tranquilo, tranquilo Tá, quando eu fazer a curvinha ali Do central, da direita Você já fica pronta aí pra pular pro P1 Meu Deus Pra que eu saí do matinho aqui Você já pula pro P1, ó Tá pronto? Tô pronto, tô pronto Vou ler Esquece no cinto, tá? Às vezes quando você troca O acento do cinto sai Se você vira Tchau 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 Mano, rabiscada na avenida Acho que não dá certo não Ai, o caminhão vai... Ai, o caminhão vai... Ai, pá Ok, vamos lá Ele tá sussurrando, será? Quem é ele? Ele tá encosta, encosta Tá de noite ou de dia? De dia Mano Ah, você vai ter que pular Você vai ter que pular pro P2 A gasolina vai chegar no vermelho Vou ter que finalizar com o gran finale Com o gran finale? Vou ter que dar A gasolina no vermelho é um período Tem uma passagem ali Começar a pegar uns bequinhos, hein, véi Caralho, mano Se bem que eu não peguei um beco até agora, mano Mano, aqui não tem lugar pra ir não, Levi Relaxa Levi, aqui não tem lugar Moleque, nós vamos ter que pular na água Fudeu, não lembro de nada Pula, 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 pula pra trás Pula, pula, pula Quando desce, pula pra trás Você tem o gran finale ou não? Eu tenho, eu tenho Mike, você vai garantir ou vai dar merda? Vou garantir, vou garantir Então vou pular Tem que ser rápido A gasolina tá no vermelho Por que o carro dele é igual o meu e corre o meu no tanto, véi? Tem que ser rápido A gasolina tá no vermelho Tem que ser rápido Tá perdido É isso E agora, mano? Esse é o gran finale Pula, pula, pula Só vai Ninguém cai nessa mais Por que, mano? Bate cinto Que vai voar Deixa eu ver Tô, agora eu tô Cinto e energético, mano Meu Deus! O gran finale, ele... Vai sair fora do mato ou não? Não Ele dá muito bom e ele dá muito ruim Fugue de 2012, mano Foi mal, galera Tá Ah, nossa, tá de brincadeira Controla Nossa Caralho, você amassou Vai embora, vai embora Meu Deus Sai dobrando Sai dobrando que ele tá te vendo Tem... tem túnel aqui na sua esquerda Tem... Nossa, ele encostou, mano Tá Tá Volta, tem outra então Tem outra? Tenho Mano, mas vai ter que ser o gran finale Porque a gasolina já foi Não Não, mas eu vou até aqui Tá na bota ainda Tá, tá Eu só não sei se esse carro vai passar lá Nossa Mano, não tem um gran finale menos arriscado, não? Não Pra... pra... Vai acabar a gasolina Segunda, moita, esquerda Pega Tá porra O PM capotou também Que isso? Capotou, ele capotou, vai embora Tá vindo lá atrás chutado Tá vindo lá atrás chutado Nossa, ele viu, a gente vai acabar Quer me dropar aqui? Me dropa aqui É a última, é a última Tem mais um? Tem, tem a última Ata porra Que ele errou Ata porra Que isso? Roberto Carlos Vambora porra Caralho, moleque Que que cê fez aqui agora mano? Dobra esquerda Dobra esquerda Esquerda, esquerda Direita Que isso, Roberto Carlos? Caralho, moleque! A gasolina foi no ponto do gran finale, mano! Foi o ponto, velho! Que isso, mano! Foi tipo assim, mano! Muito na beirada, velho! Caralho, mano! Deixa eu ver... Não é possível! Perdeu, menor! Perdeu! Que porra é essa, cara? Caralho, mano! Porra! Não veio nenhum fio aqui, velho! Eu pensei que era a polícia! Caralho, mano! E aí, vamos meter o pé? Antes que aquele cara passe um lockpick no nosso carro e leva tudo? Não, não! É o medo! Ele... Não! Eu acho que a boa não é nossa saída aqui agora, não! Espera um T! Porque a gente não tem gasolina! A gente não tem gasolina! O posto mais perto daqui... Show! Ô, conseguimos dar fuga, hein, Babi! Eu... Eu pedi carona! Vocês querem carona? Ah, o carro aqui acabou a gasosa! Ah, mas... Eu ainda tô perto dos vangodos! Mano, eu acho que a gente tem gasolina pra chegar em um posto, mano! Mano, mas não sei lá que é a risca, velho! É... Mxc... Que... Sabe o que que pode acontecer? Tem dinheiro na mão? Eu tenho... 300 reais... 300 reais na mão! 300 reais na mão! Me veia! Caralho, mano! Essa fuga foi lendária, velho! Eu tô sem nada de ilegal! Eu vou lá tentar abastecer! Moleque, só que você tá esquecido que você tá de Roberto Carlos, né? Não, ninguém me viu, não! É, o carro tá trancado! Tô indo aí! O carro tá cheio de maconha, hein? Tá ligado! Ah, vai, dá pra chegar no posto! Não vai ou vai? É, vai, vai, vai! Cheguei! Já! Então eu vou ficar de boa, hein? Aqui! Essa fuga foi insana, mano! Ela foi insana! Ela foi... Ela foi insana! Mano, me explica a minha! Que eu não tentei nada, velho! Fuga fraca do cranco! E aí, galera! Fala aqui com vocês! Aqui é rapidinho! Tô feliz! Quem dirá? Se eu fosse rico, eu tava morto! Tá gasolina no ônibus! VONTADE! 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 O cachorro acabou de pegar aí, mano! Isso aqui, tá bom? Plataforma nova, viu? Plataforma nova, ônibus back! Ônibus... Parão da Laurinha! Fala no... Fala no prefeito! Nada! Pra cima e pra baixo! Fala no prefeito! Bora melhorar o salário do motorista de ônibus! Plataforma nova, ônibus back! Tô aqui na porta aqui da entrada da garagem! Caralho, mano! Quando você soltou essa é a ultimato! Eu falei... Já era então, né? Então agora essa é a ultimato! Caralho! Então essa é a ultimato! Aí na hora que você perdeu tudo, eu falei... Então agora já foi! Você vai lançar aquela, porra! Amassou, velho! Só porque aquela ali era a ultimato! Ah, mano! A polícia pode vir de novo, mano! Os caras já não perdeu, velho! Treinar açouga! Papo reto! Vou voltar! Já escutou Dona Cecília 3? Não! Coloque aí no rádio pra você escutar! Dona Cecília 3! Vávã! Vá a sociólogo de merendimento! Tô vermelha! Será que eles abasteceram? Pode ser que não! Não! Se tiver abastecido não sei o que esses caras estão aqui ainda, mano! Meu Deus! Mano, agora tenta ir na moral, velho Porque tá com gasolina, tá de boa Porque os cara tá aqui, mano Ele caiu Ele caiu, ele tá voltando só pra fazer Tão sabe Sabe não Hum Mano, quer que eu dou essa fuga, velho? Essa eu garanto Vai garantir? Vou, pode jogar no peito do pai Mano, tipo assim, tem que ter a garantida É, mas aí você espera que tipo assim, se ficar na metadinha ali e falar Mano, tem mais um ultimato, eu já passo Não, eu tenho várias ultimato, tá ligado? Mas só que duas eu sei que ela não vai porque precisa da frente do carro Pra tipo, subir no barco, tá ligado? Não, não vai nem precisar, relaxou Tá Tá pronto? Tô, pode dar Os caras do centro de novo Mano, se esse motor que eu tiver tentando atrapalhar aqui eu vou pregar a bala dos caras, não tem bala não Mano, eles estão longe, eles estão longe Mano, eles pararam pra abastecer, eles não tinham abastecido não Tá força então Despertei pra você, despertei, despertei, corre, corre, corre Ah, valeu, valeu Eles não abasteceram, tá? Tá força Mano, será que a bug vai ele? Você tem lockpick aí? Tá onde, Babi? Na garagem Desperdone Não, agora eles abasteceram o GG, mano, vambora Cadê? Tá aqui Cadê? Um pedaço do carro aqui Guarda o carro lá Vou guardar Mano, então a gente tá sem as motocas, ou a gente anda com esse carro fitado até o talo, mas a gente pode ir pro norte, ou então vai ter que roubar um carro de alguém e ficar andando com ele, mas não sei se vai dar pena não Ah, a moto dele Mas a gente tá em três Minha moto não anda não Você não consegue pegar uma moto não? Vamos ficar com esse carro aqui mesmo Aluga outro, não vale mano Minha moto tá na sua garagem Cadê o carro, gente? Caralho, perdeu a fuga do Roberto Carlos aí, Babi E aí, como é que foi? Porra, insana Tipo assim, nos 45 segundos de tempo já não tinha mais o que fazer Ele saiu pulando essas montanhas aqui e tudo Ah, pela demora eu fiquei achando que ele tinha sido feio que ele não tinha falado nada É porque não tava pra dar a fuga ali É, instalar né Roberto P1 Ou não Roberto Carros Roberto Carros Roberto Carros É o Roberto Carros Mano Mano, eu acho que eu vou desistir do corre da arma, hein Tá foda, velho Olha o tanto de coisa que a gente tá passando Nada de uma arminha Nenhum sinal de vida Eu te falo, mano É aquele bagulho que você me falou Quando você tá perto de desistir, é que tá ali Aí o que vai vir, vai Nhau Nhau De primeira Por isso que eu ainda tô achando que a Babi tem que fazer isso Tá bem, mamãe Gente, a gente tá entendendo Gente, a gente tá entendendo